A entrada triunfal da Arca da Aliança em Kumakém. Eu e minha família, este jueves, 8h30 da noite, estaremos em Bunkamura e convido a todos vocês para estarem aí. Quinta-feira, 25 de maio, às 20h30, local Bunkamura, Koizumi Mati, Asahi. Próximo à estação, Higashi Koizumi, Kumakém. Informações ligue 080-3593-4200. Traga sua família e receba a luz da vida.